A semana começa com o elo rapidinhas do Nerd Rabugento, com todas as notícias do universo nerd que você precisa pra sobreviver. A Sony pensa em processar Bill Murray por se recusar a participar do novo Os Caça-Fantasmas. Bill Murray tem o direito de não querer participar do filme, que seria claramente mais um desses caça-níqueis que a gente vê hoje em dia. A idéia desse novo Os Caça-Fantasmas é fazer um grupo só com mulheres nos papéis principais, dirigido por Paul Feig, o diretor do aclamado mais horroroso Missão Madrinha de Casamento. Se você ainda não viu essa porcaria, não veja. Esse é um exemplo de como Hollywood trabalha hoje em dia. Ao invés de criar novos personagens, eles processam um ator que não quer repetir um personagem velho. Hashtag deixem Bill Murray em paz. E falando em Sony, aqui vão algumas fofocas que ficamos sabendo através dos vazamentos dos e-mails da Sony. O Homem-Aranha está muito, muito perto da Marvel. Emma Stone, Melissa McCarthy, Amy Schumer, Liz Kaplan e Jennifer Lawrence são as prováveis atrizes para os papéis em Caça-Fantasmas. Leonardo DiCaprio é chamado de desprezível e dizem que tem um comportamento horrível. Angelina Jolie é chamada de pestinha mimada com pouco talento. E David Fincher diz que Adam Driver foi uma péssima idéia para ser o vilão de Star Wars, o Despertar da Força. E parece que a Sony pediu desculpas para George Clooney pela falta de confiança em Caçadores de Obras-Primas. E parece que a Fox está inventando de fazer um crossover entre X-Men e Quarteto Fantástico. Anotem essa, vamos ver se esse filme realmente vem no futuro. Depois de escolherem Benedict Cumberbatch como Doutor Estranho, agora eles estão começando a escolher outros papéis para o filme. Morgan Freeman, Bill Knight e Keanu Watanabe aparecem para fazer O Ancião. Eu não sei o que esse povo pensa, o Ancião, que é o mentor do Doutor Estranho, ele é asiático. Duh! Não é óbvio? Perguntaram para o Michael Keaton se ele tinha ciúmes de Ben Affleck no papel de Batman e ele respondeu. Não. O Batman sou eu e eu estou seguro disso. Para você, qual o melhor Batman do cinema? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento e não se esqueça de marcar para receber as atualizações de novos vídeos direto no seu e-mail. Siga o Castrezana no Twitter pra gente ter algumas das melhores discussões nerds por lá e curta a fanpage do Nerd Rabugento. E imagine, se você virar um patrão do Nerd Rabugento com apenas um dólar, eu passo a ter obrigações de fazer novos vídeos pra vocês todas as semanas. Imagine com um pouquinho mais do que isso. Os patrões já conquistaram o Nerd Rabugento ao vivo que vai ao ar todas as quintas das nove às vinte e três. E visite o Nerd Rabugento, nerdrabugento.com.br. Lá tem um link para uma extensão do Chrome que facilita a sua vida e vai te avisar todas as vezes que sair um novo vídeo do Nerd Rabugento. E aí Tchau. 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 Tchau.